No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tendência que promete dominar o verão de 2025, que é o vestido de cintura baixa. Os vestidos de cintura baixa estão de volta e prometem ser um dos grandes destaques da moda deste verão. E se você ainda não se familiarizou com essa tendência, é o momento perfeito para conhecer e se apaixonar por ela. Olá meus amores, sejam bem-vindas de volta ao canal. O meu nome é Cintia Alves e esse é o canal Só Sais. É um canal onde eu trago a moda para mulheres que amam usar saias e vestidos, que querem ter inspirações de como combinar e de como otimizar o guarda-roupa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, já curte para ajudar e vem comigo. Mas por que o vestido de cintura baixa está em alta? Quando nós analisamos a moda de 2025, do verão de 2025, nós percebemos que várias componentes da década, várias modas que estavam presentes nas décadas de 90 e de 2000, elas estão retornando com força total. E esse modelo oferece uma estética refrescante e leve, perfeita para os dias quentes de verão. Ele é conhecido por sua capacidade de criar um visual descomplicado e ao mesmo tempo sofisticado, trazendo um ar de nostalgia e modernidade. E como esse vestido valoriza o corpo da mulher? O vestido de cintura baixa tem a incrível capacidade de destacar a beleza natural do corpo feminino de uma maneira única. E por ser mais solto na cintura, ele proporciona uma silhueta fluida, descontraída e que pode ser muito favorecedora. Esse tipo de vestido pode alongar a silhueta e criar uma sensação de equilíbrio, especialmente quando combinado com uma escolha certa de acessórios e calçados. Você está gostando desse vídeo? Então não deixe de curtir para ajudar, a sua curtida é muito importante. E também não deixe de se inscrever no canal. Aqui nós temos conteúdos todas as semanas. Também ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam desse vídeo, se o conteúdo foi relevante para vocês e se vocês gostaram das inspirações. Me deixe saber tudo aqui nos comentários. E para quem e para que tipo de corpo o vestido de cintura baixa é ideal? O vestido de cintura baixa é extremamente versátil e ele pode ser uma excelente escolha para vários tipos de corpo. Se você tem um corpo mais reto ou com pouca definição na cintura, ele pode criar uma ilusão de curvas e adicionar um charme extra ao visual. Agora, para mulheres com curvas mais marcadas, o vestido de cintura baixa pode oferecer um contraste agradável e destacar as curvas sem apertar ou acentuar as áreas indesejadas. Além disso, o vestido de cintura baixa é perfeito para quem busca conforto e liberdade de movimento. Porque ele é ideal para eventos informais, passeios ao ar livre ou até mesmo aquele passeio numa tarde no shopping com os amigos. A combinação de tecidos mais leves e o caimento mais solto contribui para um look fresco e arejado e ele é ideal para o calor do verão. A combinação de tecidos mais leves e o caimento mais solto é o caimento mais solto é o caimento mais solto é o caimento mais solto. A combinação de tecidos mais solto é o caimento mais solto é o caimento mais solto. O vestido de cintura baixa é uma escolha fashionista que promete transformar qualquer guarda-roupa nesse verão de 2025. E a sua capacidade de valorizar diferentes tipos de corpo e proporcionar um look elegante e confortável faz dele um toque a mais na temporada. Então se você ainda não experimentou essa tendência, não perca tempo e adicione um vestido de cintura baixa ao seu artesanal fashion. E se você quer aprender a montar looks com a cor marrom e montar looks elegantes com essa cor, não deixe de ver esse vídeo que está aparecendo aqui pra você. Aqui eu mostro várias cores que combinam com a cor marrom. Eu também deixei essa playlist toda especial pra você ir lá e conferir os vídeos que os vídeos estão incríveis. Um beijão pra todas vocês e até a próxima!